Uma consulta médica virou caso de polícia aqui na capital. Uma mulher denunciou um ginecologista por estupro. Os detalhes com a repórter Priscila Gama. Priscila. É isso mesmo, o caso chegou até a polícia nessa terça-feira. Em depoimento, a vítima disse que teria sido abusada sexualmente durante uma consulta ginecológica em uma clínica particular aqui na capital. A paciente se queixou de útero baixo para o ginecologista, se submeteu a exames e teria sido nessa hora que o ato foi consumado. Ela chegou para fazer o exame. Depois do exame, ela reclamou para o médico que ela estava sentindo o útero dela baixo e o médico falou que iria ensiná-la a realizar o exame. Ela, deitada na cadeira ginecológica, aguardou o médico quando ele já virou em direção dela com as calças baixas, com o preservativo já utilizado e segurando os braços dela, cometeu o ato sexual, a conjunção carnal, realizando estupro contra a vítima. A polícia não divulgou os nomes da paciente, do médico nem da clínica, mas a vítima fez exame de conjunção carnal no Instituto Médico Legal. Outros materiais apreendidos na clínica também devem ajudar na investigação. No lado externo, já de acesso comum ao público, foi encontrado todo o lixo. Daquele dia da clínica, junto com a secretária do médico, realizamos a busca nesse lixo. Encontramos cinco preservativos, um deles com líquido branco, escozo, e alguns papéis toalhas um pouco molhados, unbecidos. Recolhemos esses objetos e encaminhamos para a perícia criminal no mesmo dia. O Conselho Regional de Medicina também deve abrir uma sindicância para apurar a conduta do médico. Nesse caso, o conselho irá abrir uma sindicância, apurar os fatos, e se constatado realmente que o médico cometeu esse delito, aí a sindicância se abriu para o processo, e no processo, dependendo do entendimento dos conselheiros, dos que vão fazer o julgamento. Se for comprovado que houve crime, o ginecologista deve ser indiciado por estupro, será advertido pelo Conselho de Médicos e até mesmo ter o registro cassado. Priscila Gama, para o Jornal em Tempo. Obrigada, Priscila. E a polícia prendeu 230 quilos de drogas. Tudo foi avaliado em 5 milhões de reais e dois irmãos foram presos. Os 188 tabletes de cocaína pura e de maconha do tipo skunk estavam com Adaíso Brito e Nazeu Brito. Os irmãos eram investigados havia dois meses. Ontem, eles foram presos pelos policiais do Departamento de Investigação sobre Narcóticos, DENARC, quando estavam saindo para fazer uma entrega. No momento que eles saíram para entregar dois quilos de cocaína, foi feita a abordagem e foi constatado o crime. Eles, de imediato, já relataram que dentro da casa tinha uma grande quantidade de entorpecentes. Nossas equipes entraram e confirmaram e fizeram a apreensão desse material todo. Segundo a polícia, a droga veio da Tríplice Fronteira e seria distribuída aqui na capital. Essa droga é do crime organizado. Ela estava aqui em Manaus, baseada para ser distribuída na própria capital, para abastecer as bocas de fumo de todas as zonas da cidade. As drogas pertenciam a um consórcio de traficantes. Os entorpecentes foram embalados com fitas de várias cores para diferenciar a quem pertence cada tablete. Os dois suspeitos foram indiciados por tráfico de drogas e foram levados à cadeia pública. O nível do Rio Negro baixou rápido e uma faixa de areia se formou na Manaus Moderna. O espaço tem sido disputado por carregadores de mercadoria, veículos e até vendedores de peixe. Descer com mercadorias em carrinhos aqui no porto da Manaus Moderna é um perigo. É com leão aqui, todo dia. É perigoso demais. Ninguém se entende. Carros, caminhões, carregadores de mercadorias e até feiras de peixes ao ar livre. Todos disputam uma vaga na área que se formou depois da vazante do Rio Negro. A gente, como trabalha aqui, quando não chove, né? Mas se chover, para nós vai ficar ruim. Além do lamaçal, o pior mesmo é a quantidade de carros e motos, porque existe apenas o lugar para a entrada e saída dos veículos. E o problema vai continuar, porque o nível do Rio Negro baixa cada vez mais. De ontem para hoje ele baixou 10 centímetros, e a cota hoje sobre o nível do mar está em 18 metros e 74 centímetros. Em termos comparativos com o do ano passado, nós podemos dizer o seguinte, ano passado, na mesma data, o rio tinha baixado 33 centímetros e a cota estava em 21,73. Ou seja, o rio hoje está mais baixo do que na mesma data do ano passado, cerca de 2 metros e 99 centímetros. Pequenas praias já se formaram. As embarcações têm dificuldades em navegar nas proximidades do porto da Manaus Moderna. A expectativa é que a partir de novembro, com o início do inverno, o nível das águas volte a subir. E a chuva da tarde de hoje veio acompanhada de ventania. A velocidade dos ventos chegou a 52 quilômetros por hora em algumas regiões da capital. Este pedestre tentou fugir da chuva, mas não teve jeito. O trânsito ficou complicado, bem lento. Algumas ruas ficaram alagadas. A chuva foi rápida, durou pouco mais de uma hora, mas o suficiente para causar vários estragos aqui na capital. Muitas árvores não resistiram à força do vento e caíram. Esta aí caiu no Adrianópolis. Luciano, que trabalha a uma rua daqui, estaciona o carro dele todos os dias no local. Mas hoje mudou de ideia. A mesma sorte, faltou para os proprietários desses dois carros, onde esta outra árvore caiu também no Adrianópolis. Neste condomínio, no Parque 10, a árvore quebrou ao meio e assustou-o. Só uma zoada grande, tipo um trovão, aí eu pensei que era alguma coisa, e eu olhei para lá que estava caindo já a árvore lá. Sempre quando choveu, essa árvore balançava muito? Eu já tinha escutado o barulho de estralar outra vez, mas aí eu comuniquei para o rapaz aí, ele disse, não, não vai acontecer nada não, agora aconteceu, né? O volume foi de 74 milímetros, só hoje, na parte da manhã. A intensidade do vento aqui na nossa estação foi de 52 quilômetros por hora. Vento bastante intenso, né? E é bom para o manauense ficar de olho, porque nos próximos dias vem mais chuvas por aí. E os eleitores aqui de Manaus mudaram o comportamento nas eleições deste ano. Mais de um milhão de pessoas foram às urnas, mas só 260 mil votaram para vereador. A palavra mudança está na boca do povo. Tem que haver mais uma conversa mais aproximada com a população. Sempre bom renovar, ter essa renovação, de ter novas propostas dentro da Câmara. A gente espera que as coisas melhorem agora. E parece que alguns eleitores levaram a sério esse desejo. O resultado foi visto na Câmara dos Vereadores. 48% dos eleitos são novos parlamentares. Mas será que isso representa a tão aguardada renovação? Para 2017, parte dos vereadores que vão discursar e apresentar propostas aqui no plenário Adriano Jorge representa categorias ou grupos. Só para você ter uma ideia, dos 100.211 votos dados aos novos eleitos aqui na Câmara, 32 mil são de novos vereadores que vão representar classes, como professores, polícia, taxista e até mesmo a bancada evangélica. Entre os eleitos está Cícero Custódio. Ele, que é do Partido dos Trabalhadores, é conhecido por defender os direitos dos servidores da construção civil. Sou conhecido pelo Sassá da Construção Civil, lutando pelo meu segmento. Mas agora eu sou vereador de Manaus, eu vou lutar por todo o segmento, principalmente na área terceirização. Mas, apesar dessa segmentação, a bancada da mulher diminuiu. Joana é uma das quatro vereadoras que vão ocupar a vaga no Legislativo em 2017. As mulheres representam mais de 60% da população, mas na questão de representação ela fica em torno de quatro mulheres e são 41 vereadores e nós só temos quatro mulheres. Os cientistas políticos explicam que a cultura do eleitor na hora de escolher em quem votar é, na maioria das vezes, aquela de votar em quem está mais próximo do convívio social ou quando a escolha é aleatória. Por causa da crise política, muitos eleitores não votaram. Dos 1 milhão e 29 mil votos válidos, só 264 mil foram computados para vereadores, o que representa apenas 25%. Isso compromete o parlamento, fragiliza o parlamento politicamente e demonstra, de certa maneira, que a população não está muito engajada na eleição dos vereadores. Ainda que esses 41 vereadores tenham sido escolhidos pelo voto, ainda tem gente que não acredita em uma gestão mais próxima do povo. Tudo que nós vemos no passado, para frente a gente vai continuar vendo porque não dá para acreditar mais em ninguém. Concorda comigo? Essa edição do Jornal em Tempo para a Internet fica por aqui. Muito obrigada por nos acompanhar. A gente se vê na próxima edição. Até lá. A gente se vê na próxima edição.